Olá, leitoras e leitores, tudo bem? Meu nome é Douglas Freitas, sou um dos editores da Script e este aqui é o Arthur. E aí, tu? Vai fazer parte hoje aqui do vídeo e a lista está lá em cima, então vamos ver se a gente consegue fazer só com o Arthur. E eu gostaria de mostrar para vocês alguns recebidos, que são, na verdade, bonecos que nós acabamos de aprovar e estão sendo produzidos para nós enviarmos ainda este mês de setembro para os apoiadores. Então, primeiro, o nosso mangá Lia Harumi, que é um mangá muito bonito, desenhado pela Lia Harumi e escrito pela Dani Marino e pela Carol Pimentel. É uma história de uma menina nerd que passa suas várias gerações da infância à vida adulta e é uma história com várias tirinhas, muito gostoso. Então, Lia Harumi vai estar sendo enviado aos apoiadores. Este aqui, infelizmente, não vai para outra programação do Catarse e nem para a Amazon, porque nós estamos negociando com uma outra editora para lançar uma versão para o grande público, por assim dizer. Chegou também, recuo, olha só, lindão, hein? Neste formato widescreen, em capa dura, né? Este aqui é uma cinta e aí tem ele em capa dura, olha só, com ilustrações do José Padilha e com a escrita do Robert E. Howard e com edição do Marco Colares. Então, vou mostrar para vocês aqui algumas das ilustrações internas, olha só. É um livro que ficou lindíssimo, sabe? Deixa eu pegar aqui outra ilustração, que legal. Olha só essas ilustrações. Padilha é um monstro. Então, assim, vai para os apoiadores e em breve estará na Amazon. E falando em Robert E. Howard, eu tive o prazer de escrever juntamente com o Romeu Martins este quadrinho aqui, olha. A Maldição da Pedra Escarlate, que é um quadrinho que junta personagens do Lovecraft com Robert E. Howard e do Machado de Assis, pois é. Então, nós temos Conan, Solomon Kane, Cthulhu, Mierla Ratotepe e o Alienista. Pois é, tudo num só quadrinho, tá, gente? Está aqui, ó. Esta capa aqui foi feita exclusivamente pelo Salvador Sanz. Olha que coisa linda. E nós temos vários artistas aqui. Nós temos... Ah, deixa eu primeiro mostrar. Esta aqui é a guarda, olha só. Feita pelo Uigum de Jorge. Olha só essa guarda, que linda. Gente, ó, não se preocupem com este acabamento aqui, porque este aqui não é o quadrinho, tá? É o boneco. O quadrinho, ele vem num outro acabamento. Pode ficar tranquilos. A primeira história, ela é desenhada pelo Alberto Pessoa. Olha só. Ela traz um conto milenar, da origem do Cosmo, na visão tanto do Robert Howard, quanto do próprio Lovecraft. Ó, o papai te empresta isso aqui. E você fica... E o papai fica com isso aqui, tá bom? Combinado? Gostou da troca? Tá bom. A segunda história já é desenhada pela Chairinha Reis. Olha só. Que aí nós vamos ter o Conan e uma ruiva, que não é a Sônia, nem a Sonja. Ela, na verdade, é uma inspiração numa personagem bem antiga já da Chairinha, que é a Heddy. Então, tem tudo a ver com a mitologia do Robert Howard, então a gente incorporou. Então ficou bem legal. E a terceira história, ela é do J.L. Padilha. Vou mostrar pra vocês aqui a página, olha só. E pra finalizar, a última história, que é a mais longa, é pelo Emmanuel Minotti. Olha só a arte. É uma história só. Ela une todas essas histórias. Ô filho, o que foi? Ela une todas as histórias com o... Essa pedra escarlate, que depois entra o próprio Necronomicon, e aí vocês vão entender como vai estar tudo alinhavado. Então assim, ficou um quadrinho muito gostoso de ler. Tenho certeza que os apoiadores vão gostar, e quem perdeu, logo, logo, vai estar lá na Amazon. Ok? Então vou ter que desligar, porque o Arthur aqui tá no caos. Deu filho. Vambora? Dá tchau pra turma, então. Dá tchau pra galera. Dá tchau pra todo mundo lá. Dá tchau. Ah, tu quer pegar o relógio do papai? Então é isso, galera. Então, somos recebidos de agora. Até o final do mês, está sendo enviado pra você, se foi apoiador desses quadrinhos. E lá pela semana que vem, já estarão todos eles na Amazon, mas a remessa vai ser só no final de outubro. Então vocês vão ter que aguardar um pouquinho mais, por isso que vale a pena pegar o catarse. Dá tchau, Arthur. Tchau. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. E dá tchau. Deu? Tchau. É isso aí. Tchau. Tchau.